Na área da educação os esportes se sobressaem e a Secretaria de Educação juntamente com a Prefeitura investiu na construção de um mini ginásio com cerca de 460 metros quadrados na escola municipal Estação Luzerna. A escola tinha uma quadra descoberta que foi usada como base para a construção. O ginásio vai servir para a escola e para as pessoas da comunidade. A intenção é democratizar o esporte e realizar eventos culturais, fazendo as famílias interagirem umas com as outras. Tendo as necessidades da escola básica Estação Luzerna, mas também vai atender a comunidade, a gente dá mais um passo também num dos nossos objetivos que é democratizar o acesso ao esporte através desses equipamentos para esporte, tanto a nível de ginásio, quanto de modalidades que não comportam ginásio, como xadrez e outras afins. Mas a gente vê com muito entusiasmo a inauguração de mais esse equipamento porque vai atender toda aquela comunidade da região da Estação Luzerna e adjacências. Como eu falei, no período noturno e aos finais de semana, ele estará sendo disponibilizado à comunidade, além de atender à escola. É um equipamento em torno de R$ 250 mil, e foi além da própria cobertura da quadra que se previa inicialmente, foi também colocada uma pequena arquibancada e então os vestiários, um equipamento que a escola não tinha ainda, que também traz um pouco mais de qualidade e de conforto, tanto para os professores quanto para os alunos.